O que aconteceu? O que aconteceu? O Black sempre fica na base parado, só quando resolve deitar os caras por nós. Quando a gente tava vivendo, não faz isso. O Black, Pixie, a gente vai levar os três, hein? Ah, como? Arruma o seu jeito. Aí, ó. Dá a ver se o Pixie vai ter que eu tentava. Double kill, triple kill. Caralho de pula, hein? Mano, o Black você acha que faz que nem os caras do TikTok. Espero que todo mundo morrer pra ele tentar jogar, tenho certeza. Não tem uma coisa danada. Mano, o Leozinho só fica em parede! Caralho de pula, hein? Caralho de pula, hein? Mano, o Leozinho só fica em parede! Caralho de pula, hein?